Oi, carassois, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Bianca Ludivic, tenho como tag name Ludivic, meu número é 7089, só da sala 202, e tô aqui pra apresentar parte do trabalho de romantismo da segunda geração. E a minha parte em si é o que é o romantismo da segunda geração, também conhecido como o mal do século, e também falar um pouquinho sobre as curiosidades dessa época tão interessante. Gente, eu tô assim a farda do colégio porque eu tô na casa dos meus avós e eu não tinha como buscar na minha outra casa porque eu estou com uma lucha com meus joelhos, e eu não posso ficar me deslocando ali na casa também, um pouquinho longe daqui, tá bom? Então bora lá, acompanha o vídeo. Bem galera, vocês podem até entender o que foi o romantismo da segunda geração aqui no Brasil, porém, do que adianta entender o que foi a segunda geração do romantismo se você não tem ideia do que foi o romantismo? Bem, nessa parte eu vou dar um breve resumo pra poder ajudar vocês porque não era isso que eu iria falar, mas bora lá. O romantismo foi um movimento literário e cultural que teve seu auge no século XIX ele era caracterizado por uma valorização das emoções, da natureza, da liberdade individual e foi uma forma dos brasileiros encontraram pra tentar achar a sua própria identidade. Ela refletiu essas aspirações de uma nação em busca da sua própria identidade, entenderam? Mas então, bora ao que se importa nesse momento, vamos falar da nossa segunda geração. A segunda geração, ela teve diversos nomes um deles é o mal do século ou então também era chamado de ultra romantista ele teve seu auge em 1850 diferenciando-se da primeira geração o ultra romantismo ou segunda geração ou então mal do século tinha sua caracterização pela melancolia pelo pessimismo a intensificação desses sentimentos ruins Essa fase é marcada pela exercebação dos sentimentos pela ênfase na morte, no amor não correspondido Bom, aqui vocês já tiveram um resumo sobre a segunda geração então, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades Uma curiosidade que eu acho, assim, muito interessante é que os autores daquela época eles eram muito no mundo entre aspas Por exemplo, o Álvaro de Azevedo ele participava de um grupo era conhecido pela sua intensa vida noturna podendo assim, talvez, ser o motivo da sua morte precoce Outro fato interessante é que os autores dessa época morriam muito, muito, muito cedo E voltando a falar sobre morte que não é um assunto lá tão agradável Eles idealizavam a morte Era um assunto recorrente nas suas obras vamos dizer assim E além da morte eles idealizavam amor A morte refletia o facinho pela finitude da vida e também uma visão melancólica sobre a vida E o amor, quando aparecia era também uma idealização e eles retratavam de uma forma que era muitas vezes associado a dor e o sofrimento Eles gostavam de sofrer, galera Esses são os fatos curiosos daquela época Pois é, outra coisa interessante que eu encontrei foi que eles usavam a prosa e a poesia Aqui eu vou ter que ler porque tem vários nomes de autores diferentes Como Álvares de Azevedo aparecendo novamente ele utilizava a poesia Enquanto os outros como o nosso queridíssimo Machado de Assis ele explorava a prosa da ficção demonstrando diversidade de estilos e formas literárias daquela época Então podemos dizer que o romantismo da segunda geração ou também o mal do século por causa das... Eu não falei a principal das curiosidades A principal das curiosidades é o apelido que deram nessa época Mal do século Esse nome foi dado porque eles seguiam muita melancolia eles gostavam de retratar o sofrimento a dor e etc Por esse motivo que foi dado esse nome Mal do século Bem, assim podemos concluir que foi uma época bastante importante porque era o momento da qual a gente estava procurando a nossa identidade cultural E... Gente Literatura é uma matéria preciosíssima que todos precisamos entender Então eu espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo que eu tô passando Ele foi bem curtinho? Foi, porque a apresentação não pode ser muito grande Mas mesmo assim eu espero ter sido claro o suficiente Então tá bom? Eu espero que tenham gostado Beijão, galera!